Já juntei as escovas de dente Pra quem só gostava de farra Olha eu aqui, final de semana Telecine, fast food, cama Foi sobrenatural, parece simpatia Tô fazendo coisas que antes não fazia Bastou você me olhar Pra me apaixonar, pra me dominar Eu nem queria mais na sua boca Hipnotiza, hipnotiza Eu não sabia Pra me apaixonar, pra me dominar Eu nem queria mais na sua boca Hipnotiza, hipnotiza Eu não sabia Involuntariamente eu te queria Felipe Araújo E Rafael Quadros Tamo junto Pra quem só gostava de farra Olha eu aqui, final de semana Telecine, fast food, cama Foi sobrenatural, parece simpatia Tô fazendo coisas que antes não fazia Tô fazendo coisas que antes não fazia Bastou você me olhar Pra me apaixonar, pra me dominar Eu nem queria mais na sua boca Hipnotiza, hipnotiza Eu não sabia Pra me apaixonar, pra me dominar Eu nem queria mais na sua boca Hipnotiza, hipnotiza Eu não sabia Eu não sabia Pra me apaixonar, pra me dominar Eu nem queria mais na sua boca Hipnotiza, hipnotiza Eu não sabia Que involuntariamente eu te queria